E direto de Brasília, José Maria Trindade fala sobre as atitudes do governo no combate ao novo coronavírus. Pois é, o ponto mais debatido hoje na política é sobre a atitude do governo frente ao novo coronavírus. Esse assunto vai repercutir e muito nas eleições de 2022. É por isso que os deputados e senadores estão prestando muita atenção e ficarão do lado em que o povo entender como prioritário e atenção máxima para a Covid-19. Além, evidentemente, da demora na compra de vacinas, o governo é acusado de deixar faltar insumos, como respiradores e também oxigênio, na região norte do país. Tudo isso será cobrado durante as eleições de 2022. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, veio ao Congresso Nacional e explicou que o governo tem ofertado insumos e tem atendido os pleitos dos governadores, mas que não pode ser responsabilizado por atitudes como a falta de oxigênio e de outros insumos em estados e municípios. Mas não é só isso, não. Há muito roubo também do dinheiro que foi destinado à Covid, mais de 22 bilhões de reais. E isso também, evidentemente, será muito cobrado. É por isso que o senador Randolph Rodrigues quer criar no Senado Federal uma CPI. Uma comissão parlamentar de inquérito incomoda, sim, qualquer governo. Mas a atitude nesta CPI é de cobrar qualquer possibilidade de erro do governo federal. E isso cheira ali como uma perseguição, ação de partidos de oposição. É por isso que as CPIs estão desmoralizadas no Congresso Nacional. Mas esta aí, da Covid e da ação do governo contra o novo coronavírus, promete muito debate político, viu? De Brasília, José Maria Trindade.